Música Sentado no mesmo bar Com aqueles velhos bons e poucos amigos Tentando esquecer problemas Que não tem solução Olho para o lado e vejo A minha timidez que me perturba Eu sou mais um na multidão Não importa, agora é tarde Nunca quis me mudar Ouço pessoas, revelo fotos E todas as lembranças são Apenas reprises Quem sabe possa te encontrar E te encontrando me ache junto Também sou desse jeito Espero a prova Infalível do amor Quero a minha paz Não trouxe flores pra você Não as entrego pra ninguém A vida ensina, me mostra o jogo Que eu não sei jogar tão bem Quero a minha paz Trouxe flores pra você Não as entrego pra ninguém A vida ensina, me mostra o jogo Que eu não sei jogar Volto pro mesmo lugar A minha casa já não me aquece Leio notícias, invento planos Que não foram feitos para mim E tudo isso me faz lembrar Que vivo bem, mesmo sozinho E que há pessoas maravilhosas Ao meu redor Não enxerguei ainda O sol ofusca, a noite esconde A vida passa muito depressa Pra todos nós Quem sabe possa te encontrar E te encontrando me ache junto Também sou desse jeito Espero a prova Infalível do amor Quero a minha paz Trouxe flores pra você Não as entrego pra ninguém A vida ensina, me mostra o jogo Que eu não sei jogar Que eu não sei jogar Quero a minha paz Trouxe flores pra você Não as entrego pra ninguém A vida ensina, me mostra o jogo Que eu não sei jogar Que eu não sei jogar Amém. Amém.